E qual é o fascínio que ela exerce em ti, a rádio? Ah, é o passarmos emoções para as pessoas sem imagem. Obviamente que hoje em dia as redes sociais... Sim, hoje há uma imagem paralela, digamos assim. Mas durante anos e anos era a voz, não é? Era o poder da voz. Exatamente, da voz de sermos certeiros na nossa comunicação, não é? Porque às vezes podemos dizer muita coisa e não dizer nada. E, portanto, sentir que podemos passar emoções às pessoas só pela voz e fazer companhia, porque há muita gente, acaba por ser a rádio, é uma coisa muito mais solitária que a televisão, não é? Não nos sentamos todos na sala a ouvir rádio e a televisão tem isso. E, portanto, esse é o fascínio de chegar às pessoas. É um jogo ali entre o animador ou a animadora e quem está a ouvir que, habitualmente, é uma pessoa, não é? Ora bem, é um jogo de muita imaginação, não é? De pensarmos como é que a pessoa pode estar a sentir-se, em que situação é que está. Portanto, é um exercício diário. Fazer rádio a três, é fácil? É muito fácil. Com estes três, tem sido muito fácil. E é uma benção muito grande que eu tenho de poder fazer rádio, primeiro com amigos e depois com colegas. É mais fácil. É muito mais. Vamos ouvir os teus amigos. Ah, sacaninhas. E colegas. Olá, Joana. Olá, Joana. Nós conhecemos muito bem a Joana. Nós somos as pessoas que estão com a Joana logo a partir das seis da manhã. Conseguem imaginar aquele tipo de pessoas que começam a manhã muito mal disposta e com o mau feitiço, mas depois ao longo do dia vai ficando cada vez melhor. A Joana não é assim. Porque a Joana tem mau feitiço o dia todo. É verdade. Felizmente, tem memória de peixe. Dizemos uma coisa agora. Ela depois já esqueceu. Há pessoas que acham que a Joana é um cubo de gelo insensível. Não, é uma fofa. É só um cubo de gelo. Não, é uma fofa. A Joana tem coração e ela não gosta muito que se saiba isto, mas ela é uma pessoa sensível. Tem sentimentos. Não gosta muito de ter braços, mas ela gosta de ajudar pessoas e gosta também de pessoas. Olhem só para o sorriso que ela está a fazer agora. Que linda. Ai, sacaninhas. Estou a final de teres coração. Tenho, tenho. Lá está. E eles sabem. Há alguns que sabem que eu tenho. Não, estou a brincar. Eles estão sempre a dizer, é um cubo de gelo. Não sei o quê. Mas sabem e obviamente que... Mas é um bocadinho a imagem que as pessoas têm. E que és fria. Sim. Antipática não direi, mas que és fria. É. E também acabou por ser uma imagem que eu acabei por cultivar muito na televisão, não era? Porque eu tinha a Joana da Rádio e a Joana da Televisão. Eram duas pessoas bem diferentes. E então... E até para intervir junto a algumas pessoas como repórter, tu tinhas que usar essa frieza. Mas era no fundo uma personagem. Tanto que eu ouvi ao longo dos anos várias vezes do... Ah, afinal, tu até és simpática. Eu, sim. Porque, na verdade, era uma personagem. E achas que essa imagem que se colou à conta da televisão também acaba por se esbater justamente neste período da tua vida? Eventualmente. Através até das partilhas. Calma lá. Eventualmente. A Joana tem este pragmatismo que faça uma doença, não é? Mas, contudo, está-se a dar aqui desta forma tão generosa através da partilha. É isso mesmo. Também consigo ter coração. Exato. Com certeza. Também consigo. Com certeza. Com certeza.